Fala galera do canal, hoje eu vou tirar uma dúvida muito grande que todos vocês devem ter é o que muda realizar a elevação pélvica, o hip truss, utilizando um elástico nos joelhos. Vocês já devem ter visto muitas pessoas colocando esse elástico no joelho, pensando numa estratégia diferente para o glúteo. E quase sempre essa justificativa é, vou colocar o elástico no joelho porque eu vou ter que manter os meus joelhos afastados no movimento que a gente chama de abdução do quadril de forma isométrica e isso vai trabalhar mais o meu glúteo médio. Será mesmo que é assim? Tem um artigo recente que mostrou exatamente os resultados de colocar um bend ou não na realização da elevação pélvica. Então vamos ver primeiro sem o bend. No artigo eles pediram para os pés estarem na largura dos ombros, recuo o quadril, aperta a barra, bora, faz umas 5 repetições que foram o que foi usado no estudo. Um, desceu, dois, três, quatro, mais uma, cinco, desceu. Beleza. Então essa foi a execução sem o bend. Agora a gente vai fazer a execução usando o bend. Primeiro eu vou usar esse bend que é um pouco mais leve do que o bend que eu tenho ali para que ela faça a técnica do jeito que foi reproduzido no artigo. Então a gente tem o bend colocado acima dos joelhos e ela vai afastar os joelhos na linha dos ombros. Mantenha o joelho aberto. Não fecha. Mantenha ele aberto durante toda a execução. Esses pés na mesma linha. Lembra, já começa, queixo para frente, não mexe. Subiu, 5. Mantenha o joelho aberto. 1. Lá embaixo. 2. Mantenha o joelho aberto. Bora, explode. 3. Vamos. 4. Vamos. Mais uma. 5. Beleza. Então aqui, execução com o bend. E aí o que foi visto no estudo? É que em relação ao glúteo médio, que seria a hipótese na qual as pessoas costumam usar esse bend nos joelhos, não houve diferença significativa na ativação do glúteo médio. Pelo contrário, até diminuiu um pouco a ativação do glúteo médio quando foi feito com o elástico. Por quê? Por uma coisa que a gente chama de dominância sinérgica. O que acontece? O seu glúteo médio, ele vai estar preocupado em manter os joelhos afastados, tensionando o elástico. E aí ele vai fazer com que a porção superior do seu glúteo máximo, que também é abdutora do quadril, além de ser extensora do quadril, acabe trabalhando mais. E foi a diferença que houve. Qual foi a diferença? É que eles viram que o que muda na utilização dos elásticos nos joelhos durante a elevação pélvica não é a ativação do glúteo médio em si, e sim a ativação da porção alta do glúteo máximo. Então o que é que muda? O seu glúteo máximo na porção mais alta acaba trabalhando mais. Mas em compensação, vamos ver uma coisa. Vou colocar o elástico, o elástico mais pesado que foi usado no estudo, e vocês vão ver a execução da malha. Vai lá, separa os joelhos, tenta manter os joelhos na linha do quadril, alinha esses pés, mantém aberta, vai lá. Vocês vão ver como fica a execução dela. Desceu, queixo no peito, subiu. Desceu, joelho aberto, joelho aberto. Percebe como a execução ficou muito mais difícil? E foi exatamente o que eles verificaram. É que, beleza, houve mais ativação da porção alta do glúteo máximo, a ativação do glúteo médio acabou ficando sem diferença significativa, mas os pesos dos exercícios diminuíram. Eles perceberam que a carga externa ficou mais baixa em cerca de 12%. Então o peso que você coloca sem o elástico é 12% maior do que o peso que você coloca com o elástico. Então a ativação sobe, mas o peso acaba descendo. Então você vai precisar mensurar o que é mais importante para você. Trazer essa ativação da porção mais alta do glúteo máximo ou colocar mais peso no exercício? A gente vai precisar de mais artigos para ver isso relacionado à hipertrofia, porque esse estudo analisou a ativação. Ah, Luiz, em relação aos outros músculos, a porção baixa, por exemplo, do glúteo, não houve diferença. Justamente por quê? Porque essa isometria de abdução não tem interferência na função do glúteo na sua porção mais baixa. Os adutores, Luiz, houve a diminuição da ativação dos adutores por uma questão que a gente chama de inibição recíproca. E em relação aos posteriores de coxa, também não houve diferença. Então colocar o elástico nos joelhos só muda a ativação da porção alta do glúteo máximo. Se o seu objetivo é aumentar a ativação dessa região sem se preocupar tanto com a intensidade do exercício, talvez seja uma boa estratégia para você. Se não, se você prefere aumentar a intensidade do seu movimento e trabalhar o glúteo como um todo, talvez não colocar o elástico seja a melhor opção. Beleza? Entendeu agora? Entendi. Descobriu a diferença? Sim. Percebeu a diferença na prática que faz? Sim, e eu fico muito mais preocupada em abrir do que levantar e contrair o glúteo lá em cima. E é justamente por isso que ela falou que, às vezes, você vai precisar também prestar atenção em qual intensidade você vai colocar no seu bend. Esse bend tem uma pressão muito maior do que esse bend aqui onde ela executou 5 repetições. E pode até atrapalhar, né? Porque o joelho poderia entrar, na verdade. Ao contrário de fazer uma abdução, você pode estar fazendo uma adução. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Eu quero saber se vocês achavam que isso aqui também mudava a ativação do glúteo médio. E não percam, sigam o canal porque a gente vai ter mais dicas vindo por aí. Let's go! Tchau! 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 Tchau!